Pesquisadores de Belo Horizonte desenvolveram uma espuma capaz de absorver parte dos agrotóxicos que chegam a nossa casa por meio dos alimentos e também da água. Marília se preocupa com a alimentação. Na hora de ir às compras, busca escolher produtos mais saudáveis e, quando possível, orgânicos. A gente gostaria que tivesse menos agrotóxico, mas o hidropônico, o orgânico é muito mais caro, né? Então, quando dá para conciliar o preço, aí eu levo dele. O excesso de agrotóxicos nos alimentos também é uma preocupação de Nayara. Só que evitá-los, às vezes, parece missão impossível. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente sabe que tudo tem agrotóxico, né? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado dentro de casa, mas, infelizmente, hoje tudo que a gente consome praticamente tem. Então, não tem como, né? Toda essa preocupação do consumidor com os agrotóxicos faz sentido. Afinal, eles podem fazer mal para a saúde. A boa notícia é que pesquisas têm buscado diminuir a quantidade desses produtos, tanto na água, quanto nos alimentos. A novidade é da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadores desenvolveram esta espuma, capaz de absorver agrotóxicos da água e dos alimentos. Diante das pesquisas, né, que já existem, de outros materiais, nós chegamos, então, né? Com essa proposta de desenvolver essa espuma de poliuretano, por ser um material economicamente viável, né? E por ter propriedades extremamente interessantes que conseguem remover os pesticidas de uma forma muito eficiente. Nos alimentos, os testes foram feitos em meio aquoso e apresentou eficiência de 70%. A espuma absorveu apenas as substâncias tóxicas. Nós preparamos a solução, né, simulamos o alimento e nesse processo o alimento com pesticida e aí nós imergimos a espuma nessa solução de alimento pectina, de pectina e pesticida. E aí nós detectamos a presença do pesticida, né, do agrotóxico na espuma. Ou seja, a espuma, ela é possível, foi possível remover o pesticida sem remover a pectina, ou seja, sem alterar as propriedades aí do alimento. A pesquisa é fruto de um pós-doutorado. O produto foi patenteado no ano passado. Agora, sua viabilidade econômica está sendo estudada. Enquanto a espuma não chega ao consumidor, cada um vai diminuindo, como pode, o excesso de substâncias tóxicas. Hoje está tenso, né, você está comprando só agrotóxico praticamente e faz muito mal, né. Mas aí a gente tenta conciliar, leva para casa e faz uma boa higienização, acho que ajuda um pouco.